Bom, estou na BR-316, procurando algo para comer, encontrei aqui um pé de caju com caju. Estou vendo ali um caju, estou vendo dois cajus. Agora eu tenho uma concorrente, é uma vaca braba para chuchua. É uma vaca braba. Para me encostar no cajueiro, eu tenho que lutar com essa vaca brava. Olha só, ela já está se preparando para dar os coices. Já dá para ver ela. Ué, cadê a vaca brava? Então, Ah, me enganei, não é vaca brava, é uma vaquinha só. Por isso, vou pegar o meu caju. Eita, ela ficou nervosa, foi embora. Vai me deixar pegar o caju aqui, tranquila. Aqui o meu caju, o meu café da manhã, um caju. Vou tirar ele para comer, olha aqui. Opa. Ai, ai, ai. Está aqui, vou tirando o caju. Tirei do pé, vou comer um caju tirado do pé. Aí é benção. Cajueira na estrada. Peguei um. E a vaca, a vaca brava foi embora. Fiquei sozinho aqui para comer. Eu e a Pantera Negra vamos comer caju. Tirado direto do pé aqui nesse recanto aqui, olha. Aí está o cajueiro. Ok, vou embora. Vou à frente. Tirei do pé aqui nesse recanto 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 aqui nesse recanto